Somos um único país, um único povo. Lula presidente. Da perseguição política à esperança renovada. Episódio 1. Brasil, 30 de outubro de 2022. 20 anos depois de deixar o cargo como presidente mais bem avaliado do país, Luiz Inácio Lula da Silva é eleito pela terceira vez. Ultrapassa sua própria marca e com mais de 60 milhões de votos é o presidente mais popular da nossa história. É a vitória de um imenso movimento democrático que se formou acima dos partidos políticos, dos interesses pessoais, das ideologias, para que a democracia saísse vencedora. Lula enfrentou a eleição mais importante de sua vida política. Depois de acabar com a fome e tornar o Brasil a sexta maior economia do planeta, encontrou um país dividido pela mentira. dominado pela intolerância, afogado em dívidas e isolado do mundo. Nós vamos encontrar uma saída para que esse país volte a viver democraticamente, harmonicamente, e a gente possa, inclusive, restabelecer a paz entre as famílias, entre os divergentes, para que a gente possa construir o mundo que nós precisamos e o Brasil. Neste 30 de outubro, a maioria do povo brasileiro votou por mais e não por menos democracia. Votou por mais e não por menos oportunidades para todos. Votou por mais esperança e menos medo, mais amor e menos ódio. A maioria do povo brasileiro confirmou sua confiança em Lula para colocar o Brasil mais uma vez na direção do futuro. Vou governar para 215 milhões de brasileiros e brasileiras. E não apenas para aqueles que votarem em mim. Não existe dois Brasileiros. Somos um único país. Único povo. Uma grande nação.